Ei, Daiane! Que bom que você acompanha aí as minhas postagens, fico feliz. Então, seu príncipe de 5 anos já deveria estar falando o R vibrante. Então, nessa idade, a gente não aceita mais, por exemplo, trocar o R pelo L e nem não falar o R. A gente tem que estar num processo de hora fala certo, hora não, hora fala certo, hora não, até 5 anos e meio, estourando 6, sair tudo. Algumas crianças já com 5 cravadinhos já falam e outras até com 4 anos já falam, mas o limite é isso que eu pontuei. Se o seu filho tá jogando posterior, R, então, R, T, R, Tor, Coruja, Corruja, ele tá fazendo uma emissão incorreta. E aí, por exemplo, quando a gente coloca a parte posterior, a língua pra trás, a gente faz R. Mas se a gente prolonga um pouco mais esse arranhar, ele começa a virar uma vibração. E aí, depois, esse Corruja pode virar um Corruja. Conseguiu perceber que eu comecei lá de trás e veio pra frente? E aí, depois, com o tempo, vai direto pra frente e Corruja. É isso que eu ensino no meu curso, instalando o fonema R vibrante. Os módulos são liberados por semana e você vai fazendo em casa. Ou te aconselho procurar um fonoaudiólogo pro atendimento online, pode ser comigo, ou presencial com algum profissional que você queira. Mas busca ajuda pro seu filho.